Oi pessoal, estamos aqui, mais uma live, aqui hoje eu tô com o Bruno Marino, que é o nosso companheiro lá, uma liderança jovem lá de Carapicuíba e que sempre tem participado com a gente aí de todos os eventos, é uma pessoa dinâmica lá, faz um trabalho social enorme em Carapicuíba e é o meu convidado aqui, eu sou convidado dele nesse bate-papo hoje que nós estamos fazendo aqui pela internet, né? E a gente queria anunciar pra vocês, né? Agora acabou de ter uma entrevista do Paulo Guedes, Paulo Guedes é o ministro que se diz aí posto Ipiranga, aquele que resolve tudo, que sabe tudo, né? E ele demorou, olha, foi aprovado esse projeto aí do abono de emergência na segunda-feira, nós estamos na sexta-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, já tinha sido votado na Câmara na quarta passada, então você bota domingo, sábado, sexta, quinta, oito, nove dias, nove dias pra eles anunciarem a regulamentação e como vai ser agilizado esse processo. Então ele agora anunciou que vai ter um aplicativo, né? Um aplicativo onde quem não é cadastrado no Bolsa Família, no cadastro único do governo federal, vai ser, vai se cadastrar por esse, por esse aplicativo. São pessoas desempregadas, microempreendedor individual, autônomos, trabalhadores intermitentes, vão ter que se cadastrar por esse aplicativo que só vai estar pronto terça-feira, terça-feira, tá bom? E quem já é cadastrado no cadastrado no CadÚnico, no Bolsa Família, este vai, esperamos nós receber mais rapidamente. Então, é, é, a situação aí teve esse pequeno avanço, né? Eu quero anunciar aí, nós já estamos aí com vários companheiros aqui, companheiras, né? Participando aqui, tá aqui o Rafael Moraes, o João Dias, né? A Ana Cláudia, a Ana Cláudia tá perguntando aqui como é que ficou para os empregados, eu vou falar já já, Ana, fica na escuta aí. Eli Santos, a Norma, o Fábio Maza, o Ricardo Zaratini, que é um, é um parente meu que eu não conheço ainda, lá de Paraty, fabricante de cachaça, hein? Cachaça das boas, tá bom? Boa tarde, Ricardo, um grande abraço aí para você e para todo mundo aí da família, tá? E dos amigos também. E eu tô aqui, vocês estão vendo aqui ao meu lado, o Bruno Marino, que é um companheiro advogado, trabalhista, lá de Carapicuíba, uma liderança muito importante lá do movimento social, o jovem, tá despontando aí. Boa noite, Bruno. Boa tarde, aliás. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Estamos aí agora, uma live aí muito importante, né? Vamos discutir essa questão do auxílio emergencial, que aqui em cara, o pessoal ainda tá com muitas dúvidas, né? E você, nada mais, foi muito importante para poder esclarecer essas coisas, pessoal, né? Que foi uma grande conquista aí, uma batalha da oposição, e você é um protagonista aí que vem ajudando muito, né? E eu não poderia também, aproveitando o gancho, não deixar de parabenizá-lo por todo o empenho que você vem fazendo aqui na cidade de Carapicuíba, né? Através de ajuda com emendas parlamentares. Enfim, seu mandato é um mandato muito participativo aqui com o pessoal de Carapicuíba, e a gente fica muito feliz aí, poder contar com você lá no Congresso. Então, parabéns, Aizá. Muito obrigado, Bruno. Olha, estamos aí com a presença também do Nelson, lá de São Miguel Paulista, né? E também o Rafael do Morro Doce. O Rafael é um companheiro jovem também, que se filiou no PT, é lá do Morro Doce. Morro Doce é a divisa de São Paulo com Osasco, quem não conhece aí. Vai mandar um abraço aí pro Rafael. E a Daniela Raval, gostaria de perguntar, que está num processo de aposentadoria, fez perícia, um advogado disse que nada ainda. Olha, nós já aprovamos também, viu, Daniela, que o governo tem que simplesmente iniciar o pagamento de todas as pessoas que estão aguardando perícia, certo? Então, a gente espera que o governo cumpra isso, porque ele não vai poder fazer a perícia, certo? A perícia, você não vai poder agora ir no INSS pra ser atendida lá por um médico perito. Então, como é que vai resolver isso? O governo paga e se depois verificar que você, acredito que você não fez isso, mas se alguém deu um aplique, quer dizer, fez uma coisa errada, vai ter que devolver o dinheiro, mas você vai poder receber segundo a lei que nós aprovamos aí, né? Tá também aqui o Álvaro de Canaã dos Carajás, no Pará, certo? O Valdemir Braga, também do Morro Doce. Ô, Valdemir, tá turma aí toda do Morro Doce aí na nossa escuta, hein? Morro Doce é um bairro muito bacana aqui da zona noroeste de São Paulo. Grande abraço. Mas, Bruno, tem aqui uma companheira aqui que nos perguntou, a Ana Cláudia, certo? Como é que fica pra quem tá empregado, né? Então, Ana Cláudia, quem tá empregado, registrado na CLT, saiu uma medida provisória chamada 936, foi publicada de madrugada, ontem, anteontem, de madrugada, ela foi aplicada, publicada, desculpa, porque o governo viu que nós da oposição já távamos com um projeto pronto pra resolver o problema do pagamento das pessoas que estão empregadas, né? Então, ele fez essa medida provisória, que é uma medida provisória bem complicada, mas que garante alguma coisa pra pessoas que estão empregadas. Nós vamos ter que correr atrás aí de melhorar essa proposta, vamos ver se a gente consegue, tá? Mas, pela proposta do governo, o pessoal só vai receber esse dinheiro em maio. Então, se a empresa não tiver dinheiro pra te pagar agora, não tem muito, não tem saída, o governo não apresentou saída, certo? Eu tô tentando achar que a tua pergunta é a Ana Cláudia, como é que ficou pros empregados formais? Então, é isso, Ana Cláudia. A proposta do governo é o seguinte, ou ele te libera 70% do tempo, você só vai receber 30% do salário, mais 30% do seguro-desemprego. Se ele te liberar 50% do tempo, você vai receber 50% do salário e 50% do seguro-desemprego. E se ele te liberar 25% do tempo, você vai receber 25% do salário e 25% do seguro-desemprego. O Bruno já leu essa medida provisória, Bruno? Zara, ainda essa medida provisória eu não consegui ainda verificar, mas é importante esse esclarecimento aí. E essa, juramente, é uma dúvida de muitas pessoas que estavam me questionando, inclusive eu ia fazer essa pergunta sobre essa medida provisória pra você. E o pessoal tá comentando aqui, eu até fiz perguntas aí pro nosso Facebook. A Tamires, Tamires da Silva, moradora aqui de Carapicuí, ela falou que ela recebia a Bolsa Família e o Bolsa Família dela foi suspenso há um ano. E ela quer saber se, por conta dessa suspensão, ela vai ter direito ou não. Ela é cadastrada, porém, eu vi essa suspensão no programa dela. Ela vai ter direito, sim, viu, Bruno? Apesar dela não tá mais recebendo o Bolsa Família, como ela continua tendo um salário, uma renda baixa na casa dela, na família dela, ela vai receber os R$ 600. Só que não tá garantido, depois que passar esse período agora, que ela volte pro Bolsa Família. Mas ela vai receber os R$ 600, certo? Tem aqui também a Tatiane Pereira perguntando como fica pra quem não está no Cade Único. Eu falei no começo, as pessoas que não estão no Cade Único vão ter que se cadastrar por um aplicativo que o governo vai soltar na terça-feira. Então, na terça-feira, esperamos que esteja pronto esse tal de aplicativo. Você baixa lá no seu celular e você se cadastra pra receber. Aí você vai me perguntar, e quando é que vai receber? Não sei te responder, porque o governo ainda não falou isso, certo? Vamos lá? Tá aqui o pessoal da nossa assessoria, botou aí nos comentários também como é que é esse seguro emergencial, tá bom? Quem quiser aí pode também olhar nos comentários, tá aí uma... Tá aqui a Canaã dos Carajás. O Álvaro está cumprindo quarentena e aqui entra muitas pessoas do Brasil e do mundo, por ser uma área de quantidade de ferro maior do mundo. Está localizado em Canaã. Isso mesmo, Canaã dos Carajás. Tá? Então, gente, Bruno, mais alguma pergunta aí do pessoal de Carapicuíba? Pergunta aqui, Zara, que são minutos. Eu gostaria de agradecer a presença dos companheiros aí, tem o Tales, está online, o Breber, o Rômulo, moradores aqui de Carapicuíba, companheiros nossos do Renan, o Lucas, Felipe, entre outros companheiros aqui. Tem uma pergunta aqui da Queia, só um minuto, Zara. Vamos lá. A Queia fez uma pergunta aqui, referente ao MEI do marido dela. Ela falou que o esposo dela é MEI, porém não está exercendo as atividades, né? Se ele precisa se cadastrar junto ao Cade Único. Não, se ele é microempreendedor, ele ainda tem o registro de microempreendedor, mesmo que ele não esteja pagando, mas se ele não deu baixa no registro, então ele vai poder, vai poder, ele não vai precisar se cadastrar no Cade Único não, ele só vai ter que preencher aquele aplicativo, aquele cadastro do aplicativo, tá bom? É só isso. O pessoal quer saber referência, Zara. A questão do... E agora o cronograma para pagamento, como que vai ser, né? Tem uma pergunta do Thais aqui, que é referente a essa questão. Como que vai funcionar se vai ter alguma agência bancária, se não vai? Como que vai ser o cronograma, como vai ser a logística para estar recebendo esses valores, né? Então, o governo anunciou hoje, né, que vai liberar uma conta poupança para quem não tem conta, né? Então, essa conta poupança a pessoa vai receber. Agora, muito provavelmente, se ela quiser sacar, ela vai ter que ir no banco, né? Vai ter que buscar esse recurso no banco aí, onde ela tiver essa conta, provavelmente vai ser na Caixa Econômica Federal, né? Entendi. É isso aí. Vamos dar essas dúvidas aí. São as dúvidas que a maioria da população está tendo, né, Zara? Exatamente. E as informações estão desencontradas, né? Hoje, algumas informações saindo aí nos jornais, tudo, mas o pessoal ainda existe essas dúvidas quanto ao recebimento. Isso é importante. E referente também, aproveitando o anjo... Pode falar, eu estou tentando votar aqui, que agora está tendo votação lá no plenário da Câmara, né? E eu estou tentando votar aqui, está meio difícil aqui, não está funcionando o negócio, né? Vamos ver, mas vai falando aí, eu estou te ouvindo. Então, é isso aí. Pode falar, Bruno. Uma dúvida também, Zara, uma dúvida não, um questionamento, que é o seguinte, a gente viu que o governo vai liberar uns valores aí para o combate ao problema do coronavírus, né? A gente tem essa questão do auxílio emergencial, que vai ser padrão de população, mas nós estamos... Um questionamento nosso é, querendo ou não, a atuação do Poder Público de Caracuiba. O governo, o prefeito, a gente vê que algumas cidades vizinhas estão tendo alguns centros de combate ao coronavírus. Então, veio um valor para as prefeituras para fazer esses centros. O prefeito aqui, ele tinha um centro na Vila Dirce, né? Que é o atendimento da família, de saúde, e ele transformou aquilo num centro de combate ao coronavírus. Eu gostaria que vocês explicassem para a população, que é um questionamento que a gente viu tendo também, de como vai funcionar essa verba para o combate, porque o prefeito está mexendo em uma coisa que já existe, sendo que vai vir uma verba de forma emergencial para o combate. Olha, eu não sei exatamente o que o prefeito está fazendo, mas vê bem, o que o prefeito deveria estar fazendo, em primeiro lugar, é disponibilizar novos leitos, né? Leitos, pelo menos, para atendimento, para o primeiro atendimento. Então, a pessoa chegar lá com muita tosse, falta de ar, com muita febre, ela ser atendida na própria cidade. Se ela piorar, ela vai ter que ir para uma UTI. Eu não sei aí em Carapicuíba se tem UTI, né? Mas se não tiver, em algum hospital, se não tiver, ela vai ter que ir para uma UTI em algum lugar. Isso o governo do estado vai ter que disponibilizar. Mas a prefeitura, num primeiro momento, ela tem que dar esse atendimento. verificar se a pessoa está com os sintomas aí, tentar dar um primeiro atendimento, para que a pessoa alivie um pouco. Se não conseguir a pessoa continuar passando mal, então a prefeitura tem que encaminhar essa pessoa para um local onde tem uma UTI, onde ela possa ser entubada, receber aquela ventilação mecânica, os famosos respiradores aí. Então, esse é o procedimento que está se esperando. Nós vamos fazer uma live também, nos próximos dias, com o doutor Ubiratã, que é um pneumologista do Hospital das Clínicas, uma pessoa que cuida de pneumonia, e vai explicar para nós aqui mais como é que está funcionando essa questão do ponto de vista médico, né? Que eu não sou médico, também não quero me arriscar a dar muitos palpites aqui, não. Mas diga lá, o que mais que temos aí? Você sabe informar, mas em termos de valores, como que vai ser essa questão, para o combate ou não? Para a prefeitura? Você sabe informar? Olha, eu não sei te dizer, não. Nós liberamos para o Ministério da Saúde 5 bilhões de reais. Isso é pouco, né? O Ministério da Saúde, eu acredito que vai ter que gastar aí praticamente uns 40, 50 bilhões de reais. Então, acho que aí vocês têm que ficar de olho, ver o que a prefeitura está implantando, né? E é uma cidade muito grande aí, tem mais de 400 mil pessoas, não é isso? A população aí não é de 400 mil pessoas? É de 500 mil habitantes, cara, do Ubiratã, viu, Zato? 500 mil, então. É uma cidade enorme, né? Então, tem que tomar medidas mesmo aí. Sim. É uma pergunta. Olha, tem aqui... Pode falar. Aqui tem uma pergunta do Juan Assis. Ele tem uma pergunta seguinte. Essa questão do mãe solteira, isso já existe só para aquela mãe que já tem o nascimento ou se estende para gestante também? Aqueles 1.200 reais? Não, aquele 1.200 reais, para a mulher, e pode ser para o homem também, que cuida da família sozinho, né? Então, ou sozinha. Então, se a mulher... Não só é o caso de mãe solteira, é o caso também de mulher que está separada do marido, separada do pai do filho, e que ela toma conta da família sozinha. Então, os filhos são pequenos, ela é sozinha, então ela vai poder receber duas cotas de 600 reais, ela vai poder receber 1.200 reais, tá? Então, é essa a situação. É uma das coisas que nós conseguimos conquistar lá. Olha, a Janete Cambamba, Janete é uma amiga nossa aqui, antiga, aqui do Rio Pequeno, as cuidadoras de idosos estão na lista de trabalhadores indispensáveis, como os trabalhadores da saúde, pois as cuidadoras de idosos são trabalhadoras, né? domésticos. Então, ela quer saber como é que fica esse caso, cuidadoras de idosos também vão ter que tomar, se não tiverem empregadas, vão receber também esses 600 reais, né? O Vanilto aqui, Carlos, minha esposa está vendendo salgados na escola, ela paga o INSS, ela tem o direito de receber? Bom, se ela tiver a renda familiar aí da sua casa, Vanilto, for menor do que três salários mínimos, então ela tem direito de receber também, porque ela não está podendo trabalhar, né? Não está tendo aula na escola, ela não pode vender os salgados dela, né? Quem mais está aqui? Quem está com o Bolsa bloqueado, eu já falei, não tem problema, vai poder receber também, né? É isso aí. Quem mais tem alguma pergunta? A Elis Santos, minha mãe é empregada doméstica, só que ela está afastada por problema na coluna, porém ela foi reprovada três vezes na perícia, ela tem direito? Se a família tiver renda menor que três salários mínimos, ela vai ter direito, sim, de receber, tá bom? A não ser que ela estivesse recebendo o auxílio doença, mas como você disse, ela não está recebendo, então ela vai poder receber esse benefício do auxílio, do abono de emergência. Fala, Bruno. Zara, eu gostaria de agradecer aqui a presença na live aí dos companheiros, o Juan, que é a Stephanie assistindo aqui, são companheiros nossos aqui, a Sibeli, a Luara. É muito importante essas informações aí, a gente vê que não está tudo, o Guilherme Nascimento, um abraço para o Guilherme. Tem bastante gente, a Elis Soares também, a Kátia, e a Kátia tem um questionamento em frente aos requisitos. Qual seria? Os requisitos para... Foi uma pergunta meio genérica aqui. Se você puder, Kátia... Não, o requisito é o seguinte... Uma pergunta mais específica para usar. O requisito é o seguinte, vou tentar explicar. Ela não pode ter registro em carteira, então se ela estiver trabalhando numa empresa, ela não pode receber, certo? Ela não pode ser funcionária pública, então não pode ter registro em carteira, não pode ser funcionária pública. A renda familiar ou é menor que meio salário mínimo per capita ou no máximo três salários mínimos, tá? E se ela for uma pessoa... Não pode receber aposentadoria, então quem tem aposentadoria, auxílio-doença, BPC, essas pessoas não podem receber. As demais, desempregado, autônomo, microempreendedor individual, certo? Trabalhador intermitente, essas pessoas vão poder receber. Desde que a renda delas não ultrapasse os três salários mínimos, a renda familiar e a renda familiar ou a renda familiar per capita seja menor do que meio salário mínimo. Então é mais ou menos isso, viu? Não tem muito erro aí, vai ser fácil das pessoas se enquadrarem aí nesse projeto. E se na casa tiver duas pessoas com essa situação, as duas podem receber. Se tiver três, aí não, aí só duas podem receber. Enquanto se for duas pessoas receber na mesma casa, como que fica essa questão? Vai receber duas cotas de 600 reais, cada uma, né? Vai dar 1.200 reais. Beleza. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Ó, tem a Eva aqui. Fala, minha nora nunca trabalhou, ela estava procurando serviço. Ela tem direito? Tem direito, desde que a renda familiar seja menor que três salários mínimos, tá? A questão do cadastro do crédito único lá, porque é para o trabalhador informal, então o desempregado também tem que ter esse cadastro lá, Zé? Não, quem tem o cadastro, tudo bem, já está no cadastro. Vai ser feito um novo cadastro para quem não está no cadastro único. Então, esse novo cadastro, desempregado, microempreendedor, essas pessoas vão poder se cadastrar nesse novo cadastro que eles vão lançar na terça-feira aí o aplicativo e as pessoas vão ter que fazer via computador ou via celular, né? Sim, maravilha. Então, quem tem o MEI, então não vai ser automático. Tem que ter o cadastro também da mesma forma, né? Isso. Tá bom? Gente, tem mais perguntas? Vamos lá. Uma última pergunta do Bremer. Uma pergunta é o seguinte, Bremer Lima. Ele é microempreendedor e é o seguinte, ele perguntou se essa questão de declaração de imposto de renda também atinge ao microempreendedor. Se declarou um valor superior daquele que é o teto, né? De R$28.000 e R$15.000 e pouco. Não, esse teto aí caiu. O Senado tirou esse R$28.000 aí, né? Então, isso aí vai ser eliminado. Ele não pode ter rendimento. Agora, vê bem, uma coisa era o rendimento dele ano passado, outra é o rendimento dele esse ano. Então, às vezes, o camarada tinha um rendimento bom lá o ano passado e esse ano não teve mais. Isso eu estou falando antes de março, certo? Nós não estamos falando agora. Agora, se o cara falar, pô, mas agora acabou o meu rendimento. Bom, então, ele vai ter que ver como é que vai ficar, mas nós estamos falando do rendimento familiar antes de março, tá? Mas a pessoa se cadastra, a pessoa tem que se cadastrar nesse aplicativo que eles vão lançar aí. Mas tem que se cadastrar, não tem jeito, né? Não vai ser automático. Não, não tem como, como é que o governo vai pagar se o camarada não está cadastrado? Tem que se cadastrar. Tá bom? A princípio, quais perguntas eram essas, né? Então, foi bom para esclarecer a questão dos requisitos. Nós postamos, inclusive, um vídeo ontem explicando os requisitos para as pessoas, né? Hoje, você deu uma esclarecida também. Mas, a princípio, as principais eram essas. Então, essa questão também de receber a Bolsa Família hoje não recebe mais. As principais que a gente viu de modo geral seriam essas. As pessoas estão com mais dúvidas, né? Legal. Então, Bruno, queria agradecer aí a sua participação. agradecer a todos aí que mandaram perguntas. A gente tentou esclarecer. Tem várias coisas, várias pessoas aqui que eu queria... O Genival Plácido, lá de Vitorino Freire, no Maranhão. Um grande abraço aí, Genival. Aqui está o... O Adilson Casotti. Se tem alguma obrigatoriedade para financeira para financeira adiar o pagamento das parcelas, não sei se foi o caso de carro, eu fiz um projeto lá para adiar o pagamento das parcelas. Eu já fiz esse projeto, ainda não foi aprovado. Pergunta, as outras pessoas do PT não têm direito de falar? Tem, todo mundo tem direito de falar aqui, só que a gente tem que combinar aqui, porque o sistema aqui é... é assim que funciona, é meio complicado, estamos aprendendo aqui. Tá bom? O Roberto Vilar de Sorocaba, deixar um abraço aí, o Sérgio Ferreira de Itanhaém, a Rita Reis, a Paula Silva, um monte de gente aqui. Vanilton, peraí, que eu achei aqui o Vanilton, já respondia do Vanilton. E o Valdir Simões, sou amigo do Luiz Maranhão. Luiz Maranhão, taxista aqui do Rio Pequeno, viu, Bruno? Amigão meu aqui. E o Valdir é de Salgueiro, em Pernambuco. Salgueiro, hein? Tá bom, gente? Olha, um grande abraço a vocês. Se cuidem, procurem aí ficar dentro de casa, procurem sair o menos possível e vamos lutar. Quando tiver panelaço, vamos bater panela, hein? Pra tirar esse Bolsonaro de lá. Tá bom? Bruno, abraço, meu querido. Dá pra considerar pra caracuí, bato mais uma vez os parabéns. Mandando um abraço pra todos os companheiros que participaram da nossa live, nossa transmissão, que estão juntos com nós na luta aí. E vai, viu? Obrigado. Um abração, até mais. Até logo, um abraço. Valeu, Bruno. e vai! E vai! E vai! E vai! Obrigado.